Glória a Deus, 509, quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos nos céus, veremos lá como a areia da praia os remidos, ó que gloriosa vista será, vamos lá, vamos a Zéas Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos nos céus, veremos lá como a areia da praia os remidos, ó que gloriosa vista será, então cante Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim tantos como a areia da praia Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia, lá na praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim tantos como a areia da praia Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, isso é uma multidão lá no céu Que gozo sentirá, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim tantos como a areia da praia Eu lembro quando criança cantava essa música, eu ficava meio confuso, né? Tantos como a areia, comer areia, tantos como a areia, não entendia muito bem a metáfora, né? Isso que eu estou explicando aqui para os mais jovens entenderem, né? Serão tantas pessoas, como se fosse a areia da praia, né? Cada grão da areia, milhares, incontáveis, incontáveis, incontáveis Com certeza, com certeza o número daqueles que serão salvos, né? Dentro dos 7 bilhões existentes, é um número ainda pequeno, uma percentagem pequena Mas quando nós chegarmos lá, a Bíblia diz que é um número enorme Teremos milhões e milhões, talvez bilhões de pessoas reunidas no só lugar Adorando o Criador, o Rei dos Reis Aleluia, vai ser tremendo, né irmãos? Se quando a gente enche o templo aqui, a gente adora o Senhor Fica um, né irmão? Fica fervente a igreja, fica efervescendo de louvor, de adoração Imagine quando a gente se encontrasse milhões e milhões Num grande culto de louvor a Deus Diante do trono do Deus Todo-Poderoso Aleluia, então fica agarradinho com Jesus Adora Jesus, porque um dia nós chegaremos lá Estaremos diante daquele que nos criou, que nos chamou Aleluia Porque aqueles que estão em Cristo Jesus Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Mais uma vez, para decorar esse versículo da Bíblia Vamos lá Eis Muito bem, esqueci agora Estou com a mente uma vez, agora eu esqueci Como é que é o começo do versículo? É o começo do versículo Acabei de chamar Obrigado Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Você está em Cristo Jesus? Amém, então Andar em Cristo, ver em Cristo Porque quem está em Cristo Nova criatura é Quem está em Cristo Nenhuma condenação há Mais para a tua vida Vamos cantar essa canção Nenhuma condenação De todas as provas que eu já passei É bem difícil É bem difícil, Senhor A gente ter que ouvir Acusações Do vil tentador Lembranças do passado Vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Tá cheio, viu? Não quer na gente acreditar Cuidado com o que você ouve E quase parando Sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante Poder pra vencer É E continuar a jornada E ver que o passado Ficou pra trás Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele Não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue Pelo sangue que verdeu na cruz É certo que provas virão Investidas do vil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Como é bom estar em Jesus Quem está em Cristo É nova criatura Quem está em Cristo Não está debaixo de condenação Mas debaixo de justificação Vamos no começo De todas as provas De todas as provas que eu já passei É bem difícil Senhor A gente ter que ouvir Acusações do vil tentador Lembranças do passado E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando Sem força e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante Poder pra vencer Aleluia E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo Pois Cristo na cruz Tudo já venceu E saber que dele Não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas É certo que provas virão Pelo sangue que desceu no sangue Pelo sangue que desceu na cruz Querido Senhor Para quem está em ti Aleluia Aleluia Glória a Deus Seleve com palmas Obrigado Senhor Pela vitória Obrigado pelo teu sangue maravilhoso Que nos lava Nos limpa Nos redime Purifica os nossos pecados Só o Senhor O Senhor tem poder Para fazer isso O Senhor fez conosco Infinita misericórdia Graça maravilhosa Aleluia Poder maravilhoso Tremendo Que nos alcançou Qual será Qual será a resposta Que nós daremos a ti Nosso tributo Senhor É a nossa vida A nossa oferta Somos nós No teu altar Nós somos o sacrifício Senhor Lançamos-nos aos teus pés Senhor Nesta noite Em adoração Eis aqui as nossas vidas Senhor Somos teus Senhor Totalmente teus Usa-nos Para o teu louvor Senhor Queremos expressar O bom perfume De Cristo Queremos te adorar Com a alegria Deste lugar Adore o Senhor Render a ti Adoração E derramar Todo o meu ser Render a ti Adoração É o que meu coração É o que meu coração Deseja toda manhã Deseja toda manhã Então adora o nome dele Te imaginar É me inspirar Pra te dizer Estou apaixonado Cada vez mais Por ti Senhor Tu és incomparável Teu nome é Maravilhoso Leva-me além Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo De intimidade De intimidade Contigo Tua unção Mais do teu poder Você pode levantar Você pode levantar as mãos A felicidade Plena de ti Somos dependentes De ti Senhor Totalmente Dependentes De ti Ajuda-nos A Deus Leva-nos Essa intimidade Leva-nos A uma vida mais profunda De conhecimento A tua palavra Em nos entregarmos Em nos lançarmos Em nos lançarmos Aos teus pés Em sermos Completamente Deus Ó Deus Te adorar Pelo que tu és Por teu grande Maravilhoso Poder Te honrar Senhor Com todo o nosso coração Recebe as nossas vidas Senhor Recebe-nos Ó Deus Aleluia Te adoramos Te adoramos Senhor Render a ti Adoração E derramar Meu ser É o que Meu coração Deseja toda Manhã Te imaginar É me inspirar Pra te dizer Estou apaixonado Cada vez mais Por ti Diga pra ele isso Senhor Tu és incomparável Teu nome é Maravilhoso Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo De timidade Contigo 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 Ó Senhor Leva-me além Leva-me além Leva-me Senhor Leva-me além Eu quero mais A tua presença Que a minha vida Flua mais Da tua alção Mais o teu poder Mais o teu poder Abre de suas mãos Adore o nome dele Você não precisa de música Pra adorá-lo Mais maravilhoso Mais lindo Mais lindo Mais lindo Glória a Deus Te adorando Em mim Pada a tua sala Senhor De toda a terra Nós reconhecemos Teu poder Oramos a beleza Da tua santidade Senhor Te amamos Passamos-nos aos teus pés Mais lindo Senhor Traz o nosso Deus Glória a Deus Aleluia Nós chamamos-nos Nós chamamos-nos Glória a Deus Glória a Deus Santo, Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos Nós chamamos-nos Nós chamamos-nos Glória a Deus Glória a Deus Muito obrigado Senhor Muito obrigado Jesus Amém Aleluia Vamos consagrar ao Senhor O nosso dízimo A nossa oferta No seu altar Sei que nós estamos vindo aqui Da série de cultos Nesse final de semana Glória a Deus por isso Mas você que trouxe sua oferta Você que trouxe seu dízimo